Olá, pessoal! Cada dia tem um bordão diferente. A abertura não tem padrão. Assim que é bom. Saudade de quando eu falava como é que era que a gente fazia. Olá a todos, eu sou o Matheus Castro. Zabumba! Eu sou o Marcos Castro. Olha isso aí. Nós somos os Castro Brothers. É verdade. Eu esqueci de falar o resto, né? Seria tanto tempo. Enfim, vamos jogar aqui a Lenda do Herói. Hoje vamos jogar a Aventura Tenebrosa que nos espera na taverna. Qual será, né? Vamos lá, vamos para a taverna. A taverna está na vila. Então, se você ainda não se inscreveu aqui, se inscreva. Curta este vídeo. Clique no sininho para ativar as notificações. E também entre lá no Instagram da Lenda do Herói para você ficar acompanhando. Vou ficar muito feliz se você entrar lá no último post e comentar Vim pelo gameplay. É isso. É verdade. Vou ficar muito feliz. E o Matheus está indo tranquilamente na vila. É, mas é isso. É, é. Direto ao ponto. Sem firula, sem ficar zanzando. Não tem dasher? Não tem dasher? Pronto, tem dasher. Tá bom, obrigado. Gostei. Eu sou lacônico nos movimentos. Eu sou meio que... Não é aqui, né? Não, Matheus. Ah, eu queria comprar. Mentira, eu queria comprar ela, não. Fui só pra ti. É isso que eu queria que eu fizesse, né? Não, não. Na verdade... Não, não viu, tá vendo? Você tá começando a falar com um cara que não era pra falar. Essa arma que ele tá fazendo há tanto tempo... Ele não para de expressar, mano? Ou talvez seja uma outra arma e toda hora ele tá construindo armas diferentes. É aí, na Taverna do Dragão. Então... Onde é que é Aventuras tem na Taverna? Será que é nessa... Nesse quarto aqui que tá escrito Delícia? Isso. Delícia, isso. Exatamente. Ih, ó. Tá falando que tá trancada. Sei. Ué. Sei. Será que é? Mas acho que tá trancada. Ah, é? Talvez tenha. Uou! Isso aqui se joga, Dudu. Vamos aproveitar essa chance incrível? Sim. Sim. Boa. Essas minhas são altas, né? Né? Ó, e com esse menino aqui. Racket Boy. Sim. Do Sky Racket. Próximo lançamento aí, game brasileiro que tá saindo muito em breve e... É isso aí. Delícia. Quarta delícia. Eita. Isso não tá muito delícia, não. Concordo. Detonei todas. As minhas cordas vocarem. Muito bom. Mas há que não tanto faz. O bar nem está acordado. Com o barulho também deve ter despertado. Que diabo é isso? Que filó... Que mostra mais horror e brilante... Parece um mundo caminhante... Que eu vou... Fugir daqui a pressa, não tem jumbi por todo lado... Caraca, ali, é opino, gente. Como que ficou? Vou encontrar qualquer alma Que estrecha a pita nesse fim lá Nem de espere Algo Um pouco mais à frente eu vejo Ou não? Essa invasão zumbi Pecou adultos de surpresa Mas algo nisso tudo Não me deixas pensar com frieza Onde estará minha princesa? Não vou deixar minha princesa naquelas colinas Solitária nessa bizarra madrugada Isso surgiu de um lugar novo então, né? Uma colina silenciosa Onde deve residir um mal Não sei se nada Entendi A lenda dos mortos A primeira expansão da lenda do herói Com participação especial de Detonator Olha, foi difícil gravar com Detonator O Bruno Suter falou que ele ia ser difícil Ele não precisa de água para cantar Mas precisa de 20 toalhas brancas Sim, é verdade Pugurora Tem esses complicativos Mas funcionou Deu certo Mas olha só Tudo está muito estranho E diferente da vida Como esse salto imenso aqui É assim já Parece que são as colinas que antes eu vi Esses zumbis já Para que também se espalharam Mas trago a espada e o escopo Bato no ritmo do meu tal É mais forte do que eu Quem já morreu Ficou de pé Isso é sobrenatural Sem sustos Opa, agora dá certo Olha lá Ih, que coisa tem aqui Quem pegou A voz do herói está maravilhada Cicou Cicou A dancinha do vinho Por sorte eu tenho garras de mata A referência ao hookshot, né? Aham Eita Por que ele está dançando? Aquele rato Levantou e saiu andando Olha cara Pega o fogo Não Ainda bem Se o Takah te quer ficar muito arrepilante se pegasse fogo Olha a referência a MZ na Nath Aqui Ficou Ficou Bora Cara, o trisolo está muito legal Ai meu Deus A ideia é péssima A guitarra, hein? Demais Ah, não Vai lá, Mateus Não Meu Deus É, diz-mei que ele está avisando É que eu achei que a passagem secreta de baixo fosse secreta, mas não é Ah Isso aqui é a passagem oficial Sim Opa Boa Nessas horas a gente faz? Poção Ou isso Acorda, Cid Acorda, Cid É que você entrou no tempo Acorda, Cid Olha o Cid ali Algo ele deve saber Nobre senhor O que faz aqui Por acaso alguém passou Tá boa pergunta Olha a primeira vez o Cid falou aqui Uma mulher de olhos mais azuis que o céu Cabelos longos, voz mais doce que o medo Acho que não, hein, filho? Sim Meu Deus Meu Deus, que tapoda Valeu, falou Que bom foi te rever Caralho, essa palavra está mal Não, não, que confusão Que desses monstros não tem É, que criam bastante Não vamos pra A referência, né? Ah Verdade 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 Isso, cai Ah, ah E dia de manhã Valeu Mas valeu pela diversão Não vou deixar que me detenham por nada, não Tá, tá Opa, tamo indo Tamo Avançando consideravelmente bem Meu Deus Eu não tinha visto Eu ia dormir Já é de madrugada Onde estou? Se não for pra um despertador Ai Olha o susto aqui É, vai ser um desafio É extremão mesmo Isso aqui é abismo, não Não, não Porque tem uma pedra ali embaixo É Verdade Ué Ah, rapaz Danadinho Três Ok, vamos lá Ai Que Temos Para o meu show Que frio na espenha Que eu senti Melhor eu me manter na linha Se minha vovozinha Estivesse aqui Diria que é hora de dormir Não há segredo Pra não te ameditar Ah, rapaz Parece secreta Mas não é secreta Ela é necessária Caramba Boa, não é viciado em cafeína Pelo visto Ah, tá, já entendi Aí vem aqui Assim desse aqui Isso E a última Ali Ah Boa E que volta depois? Ah, ficou muito lá, né? Fazer esse par Aqui Ao tacar fogo Na fornada Ao tacar fogo Na fornada Saca, eu ia perder de vista isso aqui Isso ia ser vacilo Boa Mais uma vez Essas três fornadinhas Revisitando, né? Aham O clássico nunca morre E o que as coisas menos fazem aqui É morrer nessa fase É verdade É um clássico que nunca morre Porque ele ressuscita Começa a ficar meio zumbi E essa fase tem dois checkpoints Você viu, né? Pois é Ela é grande Esse aqui é passar secreta Eu quero dizer que caminho agora é caindo, né? Tá caindo, né? Ah, não, não quero cair Mentira que eu acabei Dois E aí Dele Tô 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 Vamos lá Eita coisa Tá caindo, eu esqueci de sair, e agora? Chefe Ou não sei... Meu Deus! Vai cair outro algum lugar ou é tudo no meio? Meu Deus! Ah, caramba, tem que subir isso aí! Achei que fosse com o Esvagar! Achei que eu tava levando... Ai, caramba! Beleza! Meu Deus! Meu vozer! Comença a tensão! Esse é espinho! É! É! Meu Deus! Eu vou esperar um pouquinho? Não, não vou não! De me salvar a final, quem dirá que a ajuda nunca cai do céu! Se você tá fazendo, dá corajoso e pula... Tá! Ai, meu Deus! Espinho! Você dá água? Ai! Achei que tivesse sido! Basta ter gás temenoso e zumbi... Tem mais essas estátuas pra me destruir... Eu devo sim agradecer... Por essas perdas que vem do tempo mais até... Tem mais de pinoca aí! Verdade! Desafio isso aqui! Não, Matheus, dá pra ele! Ah, esse aqui dá pra pular! É difícil! Eu percebo que eu não percebi qual é a diferença! Tá de caixa que fez o nome do que fez! Se compra, não para de atirar! Agora eu vou ficar aqui parado e depois... Mas é uma boa forma mesmo! Mas se não, isso é a estratégia do grego estrategia! Agora vai, agora tem que ver! Tá, esse aqui dá pra pular! Ih! Beleza, tá quase acabando então! Sim! Ai, vacilo! Eu acho que na esquerda ali tem, né? Tá com toda a cara de que... Ah! Engraçado! E agora, hein? Ah! Deu! Olha! Meu Deus! Caraca! Então tá, né? Ok! Valeu, falou! E aí? Isso aqui é segredo? É segredo! Tá! Boa! Ufa! E tem espaço mais pro coração então, hein? Ah! Coração de mãe, né, cara? Isso aí... Meu Deus! Lembra muito aqueles jogos de Mega Drive, né, cara? É muito auto... Não, é... Golden Axe, auto-editista, essas coisas... É, tem uma carta ali agora! Eita, tem! Verdade, hein? O que você sabe? Meu herói amado das colinhas, eu fugi! Salve-me desse apocalipse! Onde? Estou na mansão assombrada... Não fica distante daqui... A música muda, parece um sinal de que o meu destino... Ó! Gostei da referência! Floresta! Muito bem, muito bem, muito bem! Vamos lá! Fase 1... Concluída! Fase grande, hein? É grandinha, hein? Tem uma sustância aí! Assim que é bom, né? Sim, com certeza! Vamos parar! Ah, eu jogo a 1 e a 2 e vou jogar... Ah, eu jogo a 2 agora! Aí você joga a 3! E o chefe! Será que eu jogo a 1 e a 2 e vou jogar o 3 e o chefe? Ah, tá bom! Tá bom, beleza! Ah, você aceitou, então tudo bem! Achei que você não fosse aceitar! Olha aí! Maníacamação de Lorde Josefell! Ok! Vou até beber minha água... Para que será vosso! Isso aqui é vibe... É menos metal, mas... Alice Enchance! Sim... Já chegou aqui... Foi difícil convencer o Detonitor a cantar! Foi difícil... Isso não é metal! Ele tá lá dizendo... Isso é! Isso é! Coquinho nos 90! Não, não... Ele tava meio assim... Foi difícil convencer, mas tipo... Pô, não... Aí rolou! Mas... Ele... Ele se limita a cantar metal legítimo, né? Limita não, porque ele não precisa... Não, ele se... Porque quem canta o metal, segundo ele, né? Não pode se sujeitar às artes menores... E... Esse é o ponto! Pá! Ficou tão bom que valeu a pena! A gente tem ainda registro de quando ele tava aqui, porque foi muito louco... Esses dias, né? Foi mais de um dia de... Tem! Gravação! Deve ter! Acho que sim! A menos que ele tenha... Mandado o Deus Metal queimar todo e qualquer registro! Olha! Eu não duvido, ele é meio vício! Ah! Eu achei que fosse o subshow e não era! É! É! Pra completar estuf! Talvez o estrogonofe! Ih! Você viu que deu uma iluminada quando você acendeu a... Acho que até uma estratégia boa! Dá pra dar uma clareada assim, pra ver mais o caminho... O cabaleiro fantasma 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 O cabaleiro fantasma